Dei-te um beijo A balastras para Lisboa E eu cá fiquei a chorar E eu cá fiquei a chorar Jorava de uma paixão A balastras para Lisboa Indo ao amor do coração Música Se os peixinhos espigassem Como espiga ou alecrim Quantas moças já teriam O rosto como um jardim Tinhas-me tanta amizade Que me querias sustentar A balastras para Lisboa E eu cá fiquei a chorar Eu cá fiquei a chorar Jorava de uma paixão A balastras para Lisboa Indo ao amor do coração Música Tinhas-me tanta amizade Que me querias sustentar A balastras para Lisboa E eu cá fiquei a chorar Eu cá fiquei a chorar Jorava de uma paixão A balastras para Lisboa Indo ao amor do coração Música Ao romper da bela aurora Eu ouvi um passarinho Cantando lindas cantigas Pois há do nesse raminho Quando eu ouvi esta moda Não estava na minha aldeia Estava cumprindo uma pena Às grades de uma cadeia Às grades de uma cadeia Às grades de uma prisão Quando eu ouvi esta moda Não estava em balaizão Cantando lindas cantigas Pois há do nesse raminho Ao romper da bela aurora Eu ouvi o passarinho Quando eu ouvi esta moda Não estava na minha aldeia Estava cumprindo uma pena Às grades de uma cadeia